Olá, eu sou o Carlos Schäfer e esse é o canal Corre Professor! Hoje é domingo, dia 10 de novembro de 2019. Estou em Porto Alegre para participar da última etapa do circuito Boa Day Run. Vou fazer 21 quilômetros na última etapa. Um abraço a todos, boa prova! Engels Team, presente na Toa Day Run. Fala galera, tudo bem? Estou aqui para dar um apoio para o professor, que vai fazer os meus KM. Boa sorte, professor! Vai pro fundo! Vai, professor! Boa! Boa sorte, professor! Legenda por Sônia Ruberti